Vamos fazer a atualização do sistema. Os parâmetros dessa semana ficaram assim. Eu vou estar colocando os valores. O nitrito voltou a subir. Está ali entre 1 e 1.75, mas eu acho que está em 1.75. Eu vou tentar corrigir esse probleminha que eu tenho aqui, aumentando o filtro. Eu já subi a alcalinidade e funcionou. Meu nitrito baixou, as bactérias começaram a trabalhar melhor, mas a produção de plantas ficou prejudicada. Não tive um bom desenvolvimento nas plantas. Na realidade, o pH fez subir o pH. Eu estava trabalhando com o pH de 7.5 e pelo menos aqui eu não tive um bom desenvolvimento das plantas. Vou mostrar um pouquinho aqui as plantas. Olha aí, olha o alface. Esse aqui é o alface do Sr. José Paulo, meu amigo lá do Moçoró, da hidroponia Maná. Olha aqui esse bolinho gigante. Eu vou colher, estar colhendo ela hoje. E vou estar colhendo também esse alface. A pimenta biquinho está bem floradinha. Já tem alguns... Você faz o foco? Não quer fazer o foco, fez. Já tem algumas pimentinhas ali saindo. Já tem algumas pimentinhas ali saindo. E... Aqui é a pimenta caiena. Pimenta caiena a gente já fez... Duas colheitas. Essa aqui vai ser... A última dessa... Dessa safra, né? Ela vai ter que colocar mais. Porque você só tem essa pimentinha verde agora aqui, ó. Está florando, vai... Colocar mais pimenta. Fiquei impressionado com... O tanto de propriedades que essa... Essa pimenta caiena tem. Eu vou... Vou estar colocando aí de lado. Porque eu não vou me lembrar de falar todas. É uma quantidade boa de... Eu estou até chamando ela de... A moringa das pimentas. Porque a moringa serve para tanta coisa e eu nem imaginava que essa pimenta servisse para tudo isso. É... A gente está... A gente está... Fazendo uma ampliação... Lenta aqui do sistema. Aqui é onde vai ser o cultivo em baldes. Eu... Fiz assim, ó. Coloquei um... Fiz uma forminha. Está até a marca da linha aqui ainda. E nós vamos colocar aqui um... Um premaldado... Feito um... Uma placa. Para apoiar... Para apoiar os baldes. Aqui eu pretendo fazer... Três filas dessas. Vai depender se o espaço vai dar. Porque... Agora está aqui o... O alojamento das bombas. Eu vou... Vou ver. Eu queria deixar um corredor de um metro. Para não ficar... Imprensado. Mas é isso. Vou mostrar aqui agora o... O cultivo em balde. Aqui é a experiência, né? O outro... Como eu falei, entupiu. É... Algumas variedades de tomato não... Não se dão bem com a... Com a aquaponia. O tipo de irrigação. Mas eu vou ver até onde vai. Vamos ver se recupera. Se foi algum sofrimento da muda. Olha isso aqui. Esse aqui, ó. Praticamente... Foram plantados... Aqui... Todos do mesmo tamanho. Mas esse aqui, ó. Já está bem grandão. E esse aqui... Praticamente não saiu do canto. E esse aqui... É que não saiu mesmo. Mas os outros aqui, ó. Os outros aqui, ó. Vai bem, ó. Eu vou estar colocando. Que eu não vou me lembrar... O nome das... Das variedades. Eu não consegui decorar. Esse aqui... Replantamos. A mesma variedade... E está vindo bem agora. Ele também estava bem sofrido. A tesoura já está aqui... Para a gente fazer a poda. Esse aqui também, ó. Esse aqui era o menorzinho de todos. Quando eu coloquei aqui na... Na telha. Mas olha aí... Como está... Já está bem desenvolvido. Vamos fazer a poda. Também vou estar colocando aí... O nome deles. E... Na sequência aí... Mostramos a... A poda. Concluímos aqui a poda. E o tutoramento. O tomatinho... Já está florando. Esse aqui, como eu falei... Vai puxar para cá. É... As raízes aqui estão... Estão um pouco descobertas. Eu vou estar colocando... Um pouco mais de brito aqui... No... No tronco desse... Tomateiro. E esse aqui também... Já está florando. O material que a gente tirou desse... Esse aqui... Como está pequeninho... Talvez só na... Quando eu voltar aqui... A cada 15 dias... Aí já vai dar para dar uma... Tutorada e... E deixar ele mais preso. Esse aqui também... Removendo essa quantidade aqui... De folha. Eu... Não gosto de deixar a folha tocando... A telha. Também vou botar mais um pouco de... De... De brito aqui. Só que já está... Já está tudo orado aqui ó. Aí ele vai crescendo... A gente vai prendendo. E vamos ver... Para a semana aí... Como é que... Que fica. Adquirimos um... Um... Equipamentozinho novo. É... Mas eu vou estar fazendo... Um vídeo a parte dele aí... Para... Mostrar aqui no sistema. Eu já fiz o teste de bancada... Já... Já funcionou... Como vocês... Quem acompanha o canal aí... Pode ver. É... Aqui eu estou tendo... Uma dificuldade... Mas a gente vai tentar... Corrigir isso... Com o sinal da internet né. Está aparecendo manchado aqui no vídeo... Mas não está manchado não. Não sei se é o sol... Mas é... Não sei porque ficou assim aqui. Está aparecendo manchado na imagem... Mas... É o reflexo do sol mesmo. Ou então da lente polarizadora. Depois eu vou remover ela... Para a gente ver se foi isso mesmo. Mas como eu falei... Eu vou fazer um vídeo a parte... O PH aqui... Está condizendo com o do teste... Ali está... 6.94... Não está dando para ver direito... Mas... É isso aí... 6.94... E o CE... Eu percebi que ele... Varia de 10 em 10... Mas a gente vai fazer um... Um vídeozinho a parte... Eu não consegui conexão aqui... O meu roteador ali... É bem simples... Aqui do sítio... Até... Coloquei esse material... Aluminizado aqui... Até atrapalhou... A conexão... E eu tenho mais dele aqui ó... Nas... Nas... Mesas de... Ou na mesa de germinação... Nas... Nas bancadas de lêmina... Removir aqui de cima... Para ver se melhora o sinal... A gente está tentando... Mas até agora não... Infelizmente não funcionou... Mas eu vou... Fazer um vídeo a parte... Vamos mostrar melhor... Isso aí... Eu até coloquei... Ontem umas armadilhas aqui... De caramujo... Fazia tempo que eu não usava... Vamos ver se... Capturou algum caramujo... É... Capturou bem pouco... Eu vou... Vou continuar deixando aqui... E a daqui... E a daqui... Já... 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 Capturou bem... A armadilhazinha... Não resolve... Mas... Dá um... Uma boa... Ajuda... Só... É que eu não estou aqui... Para estar colocando direto... E o rapaz que nos ajuda aqui... Tem outras obrigações... Aqui eu quero que ele faça o mínimo possível... É uma praga que é realmente difícil de acabar... Comentar aqui novamente... Depois que eu troquei a tubulação para 32... Bombinha nunca mais perdeu... Pressão... Diferente daquela dali... Já está precisando de manutenção de novo... E como sempre... Eu tenho uma baixa taxa de germinação... Está aí... Só... Dos alfaces que eu plantei aqui... Só germinou esse... Aqui só germinou um... Aqui não germinou nada... Essa parte aqui não germinou nada... E... Eu fui tentar mexer outro nos tomates... Esse aqui deu uma sofrida... Não sei se vai recuperar... Eu estou deixando esses tomates aqui ainda... Para ver se... Se algum daqueles ali não for para frente... Eu troco... Dessa variedade... Não tem nenhum... Eu vou estar colocando aí o nome dela... Que eu também não me lembro... Essa variedade aqui não tem nenhum... E... Esse aqui foi aquele que estava... Que a zarapuá comeu... E está rebrotando... Você vê que esse tomate aí... Não tem problema nenhum... Já esse aqui tem umas... Tem umas folhas enrugadas... Tem uma variedade... Que não gosta da... Da... Da aquapunia... E... Vamos ver aí para a semana... Como é que esse chame se comporta... Tchau... Tchau...